Olá pessoal, a Procuradoria Geral do Ministério Público do Amapá publicou um ato normativo que prorroga a suspensão do atendimento presencial e de regime teletrabalho na instituição até o dia 11 de fevereiro deste ano. O ato tem como objetivo prevenir contra o surto de síndrome gripal e a Covid-19 que vem aumentando no Estado, além de dar segurança para membros, servidores, terceirizados e estagiários da instituição. O atendimento à população será pelos canais de atendimento remoto por meio de números de telefones móveis disponibilizados no portal do Ministério Público e nos canais oficiais nas redes sociais da instituição. E mudando de assunto, iniciou nesta segunda-feira 31 e vai até o dia 2 de fevereiro o período de pré-matrícula para estudantes que pretendem ingressar nas séries de Ensino Fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano, e a educação de jovens e adultos de primeira e segunda etapa nas escolas públicas das redes municipal e estadual de ensino. A pré-matrícula pode ser realizada de forma online através do site www.escolapublica.ap.gov.br ou presencialmente para quem não possui acesso à internet nas escolas que funcionam como polo de pré-matrícula. Com a medida de biossegurança, a Secretaria de Educação passará a exigir, além da documentação necessária da pré-matrícula, a cópia de cartão de vacinação contra a Covid-19, que deverá ser anexada junto às demais documentações entregues na escola de destino. E atenção! A entrega do cartão de vacinação não invalida o ato da matrícula. E para saber mais sobre essas e outras notícias, basta você acessar o nosso portal diário da Amapá.com e ficar sempre muito bem informado. Tchau, tchau!